Bom dia rapaziada, dá um liga na visão Que isso? Oxê, do nada eu não esperava por essa Aquele programa de volta com o ex Pensou que é tua ex? Não, assim, apareceu o dragão Só as ex Parecia que ia estar assistindo um filme De era medieval Peraí, essa aqui que foi a feita Rapaziada, tava vendo essa mulher Ela se passou por um cara galã Igual esse bicho aqui Pra enganar essa bicha aí E a casa caiu Ah, não, mas Esse cara aqui tá fazendo nada Só olhando O lugar é da hora, o clima é da hora A praia é da hora Mas cadê o sol? Cadê o sol? Vai chover? Vai chover? Não E aí, beleza? Fica pau yo m porra n dee 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 Nossa, meu! Que que é isso, meu? Nossa Senhora! 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 Nossa Senhora!